Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui quem vos fala é o professor Rômulo, sou docente da Universidade Federal de Rondônia e aqui é o canal Teoliterias. Bem, o vídeo de hoje ele vai falar sobre a linguagem jurídica e a semiótica, como é que a gente pode fazer este encaixe. E nós vamos entrar num ponto muito importante, a semântica, que é o valor da palavra. Nós sabemos que a semântica é o estudo dos sentidos do texto e dos sentidos das palavras. Mas, para ficar mais didático, a gente pode substituir a palavra sentido por valor, como se as palavras fossem cartas do baralho e essas cartas estivessem valores diferentes. E aí você jogasse esse baralho jurídico no momento certo, na hora certa, guardando as suas cartas e sabendo como usá-las. Roda a vinheta e vamos falar sobre isso hoje. Bem, pessoal, voltando aqui na nossa aula. Bem, então a gente percebe que as palavras têm muito poder, porque as palavras afetam a nossa percepção, porque elas, além de transmitir significado das coisas, elas também são portadoras de valores. Elas são portadoras de valores semânticos, que afetam a gente, como são portadoras também de viés ideológico. Elas também são portadoras de carga elétrica ideológica. Então vamos pensar primeiro nessa questão da carga de valor. Se você chega, está lá em família, todo mundo, né? E aí você está ali discutindo, almoçando. E você tem um parente ali que acabou de estar com outra família. Deixou a primeira esposa, traiu a primeira esposa e está com a segunda esposa. E você está conversando, conversa vai, conversa vem. E aí você começa a falar, por exemplo, fala na palavra traição. Essa palavra, ela está contextualizada, ela entra naquele contexto de conversa, aquele contexto de fala. Semanticamente ela vai carregar um valor, ela vai ter um peso ali dentro, que vai criar todo um constrangimento, às vezes, para a pessoa, às vezes, para os outros que estão ali, né? O que prova essa carga de valor semântico. Ela nos afeta, não é tão simples assim. Então você pensa na argumentação jurídica, por exemplo, você usar uma palavra, né? Você usar uma palavra que tem uma carga semântica, ela entra em contato com outras palavras e gera um efeito de sentido. Por exemplo, quando a gente reconhece pessoas, ah, aquele é o Pedro do Laticínio, né? É o João do Posto. Então aí você pensa, a palavra, o local onde ele trabalha, vira uma palavra que semantiza o nome da pessoa e dá uma identidade para a pessoa, uma troca de semas aí, uma correspondência semântica. Então, a primeira perspectiva que a gente tem que ter é o seguinte, que a palavra tem uma carga semântica, uma carga elétrica semântica, e quando ela entra em contato com outras palavras, ela também tem uma carga elétrica semântica, e isso causa um efeito de sentido. Então, você imagina na argumentação jurídica, onde você tem que colocar as palavras, ponderar as palavras corretamente, porque elas têm esferas de sentido, escolher a palavra correta, além do que a questão do viés ideológico. Então você tem, por exemplo, palavras que têm o viés ideológico, então você tem palavras, por exemplo, na educação, liberalismo, neoliberalismo, e eu tenho um exemplo de uma palavra que tem um impacto semântico e ideológico muito grande, quando fala competitividade, e aí entra numa palavra meritocracia, essa palavra é cabulosa, porque ela tem aí, ela abre o leque, o aspecto ideológico, a palavra meritocracia, é uma palavra que tem um peso semântico muito grande, então você vê aí o impacto que tem na argumentação. Bem, e aí chegando na questão jurídica, então você pensa, se você é um relator, um redator jurídico, e você sabe que você tem um leque de palavras para você escolher, então eu não posso explicar para vocês uma tabela com todos os sentidos das palavras, os efeitos que elas podem ter, mas o que o meu vídeo objetiva é você ter a preocupação com essas palavras, preocupação com o sentido que elas carregam naturalmente, com a carga de sentido que elas carregam, e com a carga de valor que elas carregam para aqueles que vão ler, e tomar cuidado com a combinação dessas palavras. Então se eu coloco meritocracia, liberalismo, neoliberalismo no meu texto, eu estou aí enviesado num discurso considerado neoliberal, um discurso considerado da direita, um discurso considerado, aí se eu envieso, aí se o meu discurso está ali com multiculturalidade, e outras palavras do acervo, do gênero, essas discussões aí que tanto afligem as pessoas, que são super relevantes para a gente discutir mesmo, e aí você afeta o seu texto parcializando ele, ah, ele vira um texto da esquerda, ele passa a ser um texto esquerdista, então é muito legal essa questão, nós temos que nos preocupar com a palavra, o seu valor semântico, o seu significado, como reprodutora da realidade, mas também devemos estar atentos, estar atentos aí, ao seu valor, à sua valoração, nós aplicamos valores para as coisas, nós aplicamos valores morais para as coisas, éticos para as coisas, ideológicos, religiosos, então se eu pego, por exemplo, a palavra macumba, a palavra macumba não é apenas um, se você for pegar o sentido do dicionário, você vai ver que é um instrumento, mas por que a palavra macumba exerce tanto peso, semântico? Primeiro, eu já argumento aí, você está vendo o peso da semântica, se eu chegar em um templo religioso, de linha evangélica, ou de linha petencostal, e falar assim, olha, ontem aprendi uma macumba, olha o peso que essa palavra tem, a palavra não é só o significado que ela tem, ela tem um valor, ela está carregada de eletricidade, e vai impactar as pessoas ali, acho que isso que é relevante, a gente está prestando atenção, a semântica pessoal, ela está próxima da gente, porque ela é uma ciência que estuda os sentidos das palavras, e estuda os seus valores, o impacto que essas palavras tem no nosso comportamento, o impacto que essas palavras tem no nosso texto, e aí, para tratar, bem, e aí, para tratar mais acuradamente sobre isso, a gente tem que pensar, por exemplo, na questão do discurso jurídico, que como eu disse, eu não tenho como falar todas as palavras para vocês, mas eu vou exemplificar aí, primeiro com a situação importante na questão jurídica, que é o seguinte, a linguagem é feita para reproduzir a realidade, ela é a forma que a gente tem de acessar a realidade, eu não posso levar a realidade para o juiz, eu levo a realidade para o juiz em forma de linguagem, automaticamente ela é descritora da realidade, ela descreve os fatos, os fatos aconteceram, ela é descritora desses fatos, só que ela é composta por filtros, por lentes, essas lentes podem ampliar a realidade, ou essas lentes, elas podem diminuir a realidade, mas elas vão filtrar a realidade, não há linguagem neutra, toda linguagem é carregada de ideologia, assim falava o próprio Bakhtin, o signo é ideológico por natureza, então se essa linguagem, ela é carregada de ideologia, ela é carregada de valor, de valor, então quando você escolhe as palavras, você tem efeitos de sentido diferenciados, isso o advogado tem que saber, que o segredo está ali na escrita, é claro que tem todo caráter probatório, retirado todas as questões práticas do direito, sabemos da importância do texto, sabemos da importância da redação do texto, sabemos da importância da escolha das palavras, para criar o efeito que a gente pretende no texto, e a semiótica francesa, ela elenca várias formas de uso do texto, existe aqueles textos que tendem a neutralidade, eles tendem lentes o mais transparentes possíveis, para mostrar a realidade, e existem os discursos que eles têm um nível, onde ele vai pegar da realidade, e reconstruir a realidade da forma como convém, então ele vai manter fatos, omitir talvez pequenos fatos, ou colocar estes fatos com palavras semânticas menores, então do homicida para a fatalidade, do horror para o acidente, então você substituindo as palavras, por palavras que tem peso semântico menor, é isso que é feito, os eufemismos, as amenizações, então são feitas para dar para atenuar, caso você queira atenuar, caso você queira fazer aí, um recurso que a gente chama, de tergiversação, o que que é a tergiversação? É quando eu pego a realidade, que ela é nua e crua, não tem como modificar, e tento desviar o foco central dela, usando palavras que tem peso semântico menor, e eu tiro a carga de peso que essas palavras têm, reduz o impacto desse discurso, e eu estou tergiversando, eu não tenho como de encontrar o fato, eu não tenho como dizer que meu cliente não fez, mas eu tenho como escrever de uma forma, com uma carga semântica, selecionando as palavras, para que estas palavras, elas possam ter uma carga semântica menor, e isso é chamado na semiótica de tergiversação, se você for ver do ponto estritamente linguístico, os fatos eles estão postos, mas como os fatos são reconstruídos pela linguagem, como eu disse, eles são filtrados pela linguagem, quer eu não queira, ou quer você não queira, quer a ética não queira, de qualquer modo, ao escrever a gente já está fazendo esses filtros, são inegáveis, e aí na hora de fazer os filtros, é importante saber o que você objetiva com o seu texto, porque além, não é só a leitura, o texto é uma apreensão emocional, quem vai ler o seu texto, vai apreendê-lo emocionalmente, então a forma de você trabalhar, a forma de você colocar o texto, escolhendo as palavras semanticamente corretas, você está reconstruindo a realidade por meio de filtros, adequados ao seu propósito, não estamos falando aqui de mentira, os fatos estão postos, mas a forma como você escreve, a escolha das palavras, com pesos semânticos, e valores semânticos adequados para o seu objetivo, é super importante, então, a dica geral é, preste atenção, compreenda, amplie seu vocabulário, tenha um vocabulário mais amplo, mais acurado, um vocabulário que te possibilite ter escolhas, se você é um advogado, se você é um escritor, e tem um vocabulário limitado, te limita a poder, quanto mais vocabulário você tem, mais você vai entender faces diferentes da mesma realidade, eu posso tratar da mesma realidade com faces diferentes, porque eu tenho palavras com pesos modulares diferentes, e eu posso colocar essas palavras ali, e tem impactos diferentes, eu vou colocar no computador aqui, o que a gente chama de eixos semânticos, eu vou falar do dano moral, vou pegar um julgadozinho ali, e ver o que é um eixo semântico, e vocês já vão entender, olha no computador aí, e eu finalizo já ali no computador, e quero agradecer aí, quem gostar dá um like aí no vídeo, quem quiser se inscrever para ter mais informações, e um abração aí a todo mundo.